Mateus 17 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, A ninguém viram, senão Jesus. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus. A ninguém conteis a visão, Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, Aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes caí num fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, Oh, geração incrédula e perversa, Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, Que se tiver desfé como um grão de mostarda, Direis a este monte, Passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe, Senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galiléia, Disse-lhes Jesus, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, E estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, Dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim. Respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, Dos estranhos. Jesus lhe disse, Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, Vai ao mar, Lança o anzol, E o primeiro peixe que fisgar, Tira-o. E abrindo-lhe a boca, Acharás um estáter. Toma-o, E entrega-lhes por mim e por ti. E entrega-lhes por mim e 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 por mim Obrigado.